A fome dá matar mais que o vírus, Covid-19, presidente É por isso mesmo com o tiro da polícia, nós manifestantes Vamos sair dia desde dezembro de casa e manifestar de novo Partido em Pela, não me lembro de ver vocês ajudarem o povo Na escola pra estudar se paga, no hospital não tem medicamento Na empresa também não tem vaga, não posso reclamar o meu direito Se não querem que o povo reclama, por que que não baixo um cesta básica? Em vez de ameaçarem com arma, deviam procurar resolver a marca Do povo ninguém a manifestar, se tivesse pão, água e emprego Aposto que todos ia gostar da governação, até o homem cego Jamais ia conseguir a prevista, mas a falta de emprego e comida Fez o angolano se revoltar, dessa vez falar não é tudo ou nada A Nogueza, nós angolano, vamos fazer mais manifestação Nido Alves, nós angolano, vamos fazer mais manifestação Laura Macedo, nós angolano, vamos fazer mais manifestação Tem uma novidade para você Você que quer comprar uma chapa de hambúrguer Aquela toda gente que tem uma hamburgaria em casa Esta aqui é outra oportunidade Temos aqui chapas de hambúrguer A sair já já no valor de 55 mil Quanzas negociável Anda, vocês podem ter um desconto Se você dizer que vieste em nome do Darius Boy do canal TV Mocundo News Tudo limpo, em folha, tudo que vocês estão a ver ali Novinho, novinho família Estamos a vender também chapa com sistema a gás Seminovo a 95 mil Quanzas também negociável, ok? Por favor, e conta aqui Estamos já já nesses terminais ali, né? Abaixo, que eu já disse ali, né? Nesses contatos, né? Vou repetir Vou repetir Hambúrguer E também não se esqueça Desse sistema, ou seja, a chapa Com sistema a gás Seminovo Está saindo no valor de 95 mil Quanzas negociável Vocês podem discutir ainda Ele vai fazer um bom desconto, ok? E não sem ele Guilhap, família